Por que é que a gente decidiu criar afrancesados? A quarta pergunta é da Marcia Souza Oficial. Eu acho lindo vocês dois. Parabéns pela cumplicidade. Merci, Marcia. Minha pergunta, como foi que resolveram fazer afrancesados? Essa pergunta foi no YouTube. Então, como foi que a gente resolveu fazer afrancesados? Talvez alguns de vocês conheçam a nossa história, outros não. A gente vai repetir aqui muito brevemente. Eu sou Roberta, você sabe, e eu era advogada. Eu estudei direito, eu era advogada antes, tá? Eu exerci aqui na França, eu exerci lá no Brasil. E a Emila era? Eu era gerente de conta, eu tenho mestrado em comunicação, eu trabalhava em uma agência de comunicação. Nossos empregos eram separados e a gente trabalhava e tudo mais. Eu não estava muito satisfeita com o meu trabalho. E para além de não estar satisfeita com o meu trabalho, na época a gente morava em São Paulo, quando eu estava realmente insatisfeita com o meu trabalho, a gente percebeu, quando a gente morava lá em São Paulo, que muita gente, mas assim, não pouca, muita, muita gente, queria aprender francês, mas tinha muita dificuldade de começar, tinha muita dificuldade, de fato, de... De manter essa motivação de aprender, né? Não, e principalmente de se comunicar em francês com naturalidade, com confiança, com autonomia. Não passava daquelas aulinhas em que você fazia aquela provinha, entendia, meio que o francês estava restrito às aulas de francês que a pessoa fazia, não conseguia assistir um filme, não conseguia se comunicar de fato com o francês, não conseguia ler um livro inteiramente em francês. E a gente começou a pensar, olha, eu não estou satisfeita com o meu trabalho. Emília também estava mais ou menos satisfeito, né? Mais ou menos, né? E a gente começou a ver, a gente ama a cultura francesa, a gente ama francês, eu já tinha dado aulas de francês, Emília ficava ajudando o pessoal no trabalho, a falar francês. De graça. De graça. Porque a gente não junta essa necessidade que a gente está vendo, que as pessoas perguntam, que as pessoas pedem ajuda para a gente, essa paixão que a gente tem pela cultura francesa, Pela língua francesa, porque a gente não junta e a gente não tenta criar alguma coisa. Ah, isso foi lá em 2018 que a gente decidiu criar a Francesada. Ao mesmo tempo de iniciar uma volta ao mundo. Ou seja, a gente sempre tinha o sonho de viajar pelo mundo. A gente decidiu se demitir dos nossos trabalhos respectivos e decidimos viajar pela América do Sul em 2018, início de 2018. Claro que isso não foi uma decisão do nada, né, gente? A gente passou mais de dois anos... Planejou. Juntando dinheiro e planejando essa viagem. Inclusive, como a gente estava insatisfeito com o trabalho, essa viagem para a gente também ser um momento de reflexão sobre a nossa mudança de carreira. E aí, foi aí que o francês entrou com essa possibilidade de mudança de carreira para a gente e ao mesmo tempo ajudar pessoas a realizar o sonho de falar francês. Ou seja, viajando o celular na mão, a gente começou a gravar os nossos primeiros vídeos no Instagram. Se você não está seguindo a gente no Instagram, arroba a francesa2. E também iniciar o canal YouTube. Aproveitando, se você não está inscrito, desinscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo desse canal lindo do francês da vida real. Ou seja, a gente começou a ensinar francês e a falar de cultura francesa para quem fala português, principalmente para brasileiros, que os brasileiros são a maior parte da nossa audiência, na Bolívia. A gente começou a fazer isso na Bolívia e a gente continuou. Bolívia, Peru, Chile, Equador, Colômbia. México, Equador, Colômbia. Na Ásia, depois. Na Ásia também, Tailândia, Mianmar, que mais? Camboja, Vietnã, Sri Lanka. Sri Lanka. E a gente fez vídeos em todos esses países, inclusive o curso de francês, método afrancesado, que é o nosso curso fechado e completo, começou a ser filmado na Ásia. Na Ásia, exatamente, exatamente. Então, começou assim, depois a gente voltou morar na França. E aí já vai ser o gancho para a próxima pergunta. Ótimo, Roberta, boa transição. Aqui é uma pergunta do Herr Bancroft. Obrigado pela dificuldade de pronunciar seu nome, Herr Bancroft. Quando, vocês, quando voltaram a morar na França, foram direitos a morar em Rennes, será? E aí a resposta é sim. Sim, quando a gente terminou essa volta ao mundo, a gente veio do Sri Lanka, direto o voo para Paris, para Paris, e lá a gente começou a juntar as papeladas para se casar, e a gente se casou no norte da França. No norte da França, na minha região. E depois de a gente ter se casado no norte da França, eu voltei para o Brasil para tirar meu visto, voltei direto. Muita viagem, muita viagem. Voltamos direto para Rennes. A gente escolheu morar em Rennes. Por que a gente escolheu morar em Rennes? Aqui na Bretanha. Porque a gente queria morar em uma outra cidade do que Lille e Paris, que a gente já tinha morado lá. Temos também amigos aqui. Fica perto de Lille, que é a minha cidade natal, onde tenho minha família e meus amigos lá também. E também fica perto de Paris, porque a gente morou quatro anos em Paris. A gente não quer mais morar em Paris, mas a gente ama Paris. Sempre tem esse contato com Lille e Paris. Fica perto para visitar sempre que puder a família e os amigos, e para sempre que puder voltar a Paris também, para visitar os amigos e para aproveitar da vida parisiense, que a gente também ama. E tem a praia e o mar perto de Rennes. Isso é muito importante para Roberta. E eu sempre vinha passar minhas férias aqui na Bretanha quando eu era criança. E eu sempre achei essa região linda. Por isso a gente decidiu morar em Rennes. Sem contar que nós temos muitos bons e velhos amigos que moram aqui em Rennes também. O que, claro, acabou puxando a gente ainda mais para vir morar aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu GEM embaixo do vídeo. Assim a gente vai saber que você está curtindo esse formato de vídeo. Deixar seus comentários também para a gente responder em um próximo vídeo sobre a França. Curiosidade sobre a gente. Curiosidade. Pode fazer pergunta pessoal sobre cultura francesa, sobre a França. Coloca a tua pergunta aqui nos comentários. E outra coisa, se você tem interesse em aprender o francês da vida real, a gente criou o mini curso gratuito de francês. Basta clicar no vizinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber na sua caixa de e-mail vídeos aulas para você começar a aprender o francês com o P direito. A gente se vê no próximo vídeo. A la próxima vídeo. Salut. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.